Casa de Carnes Barra Alegre e Gildomar Baterias apresentam as ocorrências policiais. E aí parceiro, carro pipou, o que tá pegando aí? A bateria tá... tá... e não pede. Gildomar Baterias é a solução, hein? Show, show, e não pede. Vou falar de novo, hein? Gildomar Baterias. Não fique estressado, é Gildomar Baterias, distribuidor exclusivo da marca KF. A força do momento. Gildomar Baterias, JK oitocentos e oitenta Jardim Panorama, três oito dois um oitenta e oito setenta. Bateria KF, a força que seu veículo precisa. Há mais de mil e nove anos de tradição no mercado brasileiro, chegando agora ao Vale do Arte. Tem mais energia nas partidas, porque é produzida com a mais avançada tecnologia e garante qualidade superior. Bateria KF, você encontra com exclusividade a partir de cento e dezenove, noventa vasos de troca no Gildomar Baterias. JK oitocentos e oitenta Jardim Panorama, em Patinga, três oito dois um oitenta e oito setenta. Bateria KF. E atenção, 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 casa de carnes Barra Alegre. Qualidade, preço baixo e bom atendimento. Atenção, aceitamos pagamento somente em dinheiro. Casa de carnes Barra Alegre. Atendimento de segunda a sábado, de oito a seis da tarde. Avenida Francisco Rodrigues, vinte e um Barra Alegre, em Patinga, três oito dois quatro oitenta noventa e quatro. Sabe carnes, nove oito sete cinco três oitenta e sete sessenta. Na madrugada de ontem, a moto cento e cinquenta, placa HFL oitenta e oitenta e oitenta e cinquenta e um, foi furtada na rua quinze de novembro, no centro-norte, em Timóteo. De acordo com o proprietário, estacionou o veículo por volta de três da madrugada e, ao procurá-la na parte da manhã, constatou o furto. E somente na parte da tarde, a vítima procurou a sede da 85ª Companhia, na Avenida Sesita, no Quitandinha, para registrar o boletim de ocorrência. Há imagens que mostram o autor. Ele, é claro, usava boné, blusa de frio, de manga longa, chinelo e bermuda. Os militares estão patrulhando com as atenções voltadas. Militares da cidade de Iapu tiraram de circulação um indivíduo por força de mandado de prisão. A reportagem é de Jota Passos. O Cabo Rodrigo está conosco aqui e ele trouxe conduzido o cidadão com a força de mandado de prisão. Já havia informação de um indivíduo estranho, de fora da cidade, morando, residindo no endereço e com denúncias que já estaria acontecendo um tráfico de droga naquele endereço. E veio de encontro dessas informações, informações dos militares da cidade de Engenheiro Caldas, que repassou para os militares de Iapu. Os dados, o nome desse indivíduo e nos informando que havia um mandado de prisão expedido pela justiça de Tarumirim, da comarca de Tarumirim. E nós verificamos se tratava daquela pessoa que os moradores de Iapu perceberam que estaria, a princípio, cometendo tráfico, praticando tráfico de drogas na cidade. Um indivíduo que as pessoas só viam mal, mal, na janela, nas sacadas de casa, não era visto nas ruas. Então, chamamos na residência mesmo. A menor, que é a sua companheira, estava com uma criança no colo. Ele, num quadro típico de quem tinha acabado de usar o entorpecente, foi informado do mandado de prisão. Ele perguntou se tinha ilícitos na casa. Ele informou que não e franqueou a entrada dos militares para vistoriar. E, de imediato, encontramos rapidamente, no vaso sanitário, alguns pés de maconha flutuando na água do aparelho sanitário. E, configurando ali assim, fizemos o recolhimento, a apreensão daqueles pequenos pés de maconha. E vistoriamos a casa e não encontramos. Não encontramos mais nenhum ilícito. Mas, a atitude dele, a demora e até mesmo aqueles pequenos pés de maconha nos levou a crer que o autor teria dispensado algum outro tipo de ilícito. No município de Coronel Fabriciano, os militares, durante a operação batida policial, avistaram dois suspeitos, identificados como Henrique Oliveira e Taylor Marra Vida Silva. Eles saíram da rua Carangola e foram para a rua Antônio Santiago, onde havia denúncias de ponto de venda de drogas. Taylor conseguiu fugir de bicicleta, mas, com o auxílio das equipes velado e tático, foi capturado, com o Henrique no local da abordagem, apreendidas nove pedras de crack. No ato da prisão, ele informou que em sua residência havia mais materiais e franqueou a entrada dos policiais, onde localizaram 58 pedras e uma porção grande de crack, simulacro de submetralhadora, duas balanças de precisão, três lâminas de gilete, três celulares e R$ 17,00. Os suspeitos presos e conduzidos à delegacia de plantão em Ipatinga, onde Henrique Oliveira assumiu a posse dos materiais. E aí, Henrique, o que pegou? Porque eu estava saindo com a mão cheia de droga, os policiais me abortaram. Muita droga? Ah, tinha mais ou menos um bocado. E aquela submetralhadora ali, aquela réplica? Aquela réplica lá é minha. Mas não é para assustar ninguém não, senhor, para ficar tranquilo, porque lá não faz medo não. O guerreiro está aqui, ele não está por nada não, porque ele não está comigo não, pode crer. O desembolho dele, ele ficou meio assustado, ele correu. Tudo meu, ele não tem nada não. Durante a operação batida policial pelo Alto do Betânia em Ipatinga, as guarnições receberam denúncias de que ocorria um tráfico de drogas em uma casa na rua Saigon. No local, após expor aos residentes o motivo da presença policial, foi franqueada a entrada dos PMs, que fizeram buscas e encontraram um carregador de arma PT Calibre 380, celular, bolsa, câmera, filmadora, quatro talões de cheques e três folhas do Banco do Brasil preenchidas, as quais são produtos de roubo ocorrido ontem na cidade de Goiães. Uma mulher de 21 e uma adolescente de 16 se encontravam na residência e foram encaminhadas ao plantão da Polícia Civil no centro de Ipatinga. Em Timóteo, um jovem de 18 anos está sendo apontado como suspeito de estuprar duas garotas, sendo uma menor de 17 e uma jovem de 18 anos. As vítimas acionaram a polícia e informaram que o rapaz as convidou para irem ao shopping do Vale em Ipatinga e, posteriormente, as levou para sua residência no bairro Bromélias, onde ele serviu bebida alcoólica com sonífero para elas, no famoso Boa Noite Cinderela. A adolescente alegou que, apesar de não se lembrar de muitos detalhes, em um certo momento, visualizou o jovem estuprando a maior e que depois partiu para cima dela. Contudo, a mesma sem forças para reagir, adormeceu. Horas depois, ao acordar, não encontrou o suspeito e, ao ir ao banheiro, percebeu sangramento na parte íntima. A vítima de 18 acrescentou que, quando o efeito da bebida passou, ela mandou mensagem via celular para o suspeito perguntando o que aconteceu. Ele visualizou, contudo, não respondeu. As garotas acreditam que havia substância entorpecente na bebida, pois, além do efeito muito rápido e forte, elas relataram que ele, em nenhum momento, ingeriu as bebidas. Foram encaminhadas para o atendimento médico. Os militares, durante o rastreamento, tomaram conhecimento que o acusado é residente dos Estados Unidos e está no Brasil a passeio. Ele não foi localizado até o momento e, de acordo com o boletim policial, o rastreamento ficou prejudicado devido ao fato ter ocorrido na madrugada do dia 21 e a polícia militar foi acionada somente no dia 22. Mas os trabalhos estão em andamento. E aí, parceiro, o carro pipou, o que está pegando aí? A bateria está aqui no pé. Gil Domar Baterias é a solução, hein? Vou falar de novo, hein? Gil Domar Baterias. Não fique estressado, é Gil Domar Baterias. Distribuidor exclusivo da marca KF. A força do momento. Gil Domar Baterias. JK oitocentos e oitenta Jardim Panorama. Três oito dois um oitenta e oito setenta. Bateria KF. A força que seu veículo precisa. Há mais de mil e nove anos de tradição no mercado brasileiro, chegando agora ao Vale do Aço. Tem mais energia nas partidas, porque é produzida com a mais avançada tecnologia e garante qualidade superior. Bateria KF, você encontra com exclusividade a partir de cento e dezenove, noventa vasos de troca no Gil Domar Baterias. JK oitocentos e oitenta Jardim Panorama, em Patinga. Três oito dois um oitenta e oito setenta. Bateria KF. E atenção, 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 atenção. Atenção, casa de carnes Barra Alegre. Qualidade, preço baixo e bom atendimento. Atenção, aceitamos pagamento somente em dinheiro. Casa de Carnes, Barra Alegre. Atendimento de segunda a sábado, de oito a seis da tarde. Avenida Francisco Rodrigues, vinte e um Barra Alegre, em Patinga. Três oito dois quatro oitenta noventa e quatro. Sabe Carnes, nove oito sete cinco três oitenta e sete sessenta.